Olá, chicos e chicas, que tal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Eu sou Daniel, vamos a estudiar. Olá, galera da terceira série do ensino médio. Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos para mais uma aula. Hoje, galera, nós vamos falar em um tema um pouco chato, digamos assim, na língua espanhola, que é um pouco da gramática normativa e se aprofundando até um pouco mais do que aquela parte morfológica, que são as classes gramaticais da língua espanhola, aquela questão de sustantiba, derretiba, berbo, pronombre, que são substantivas, os adverbos também, os pronomes, que são a parte morfológica. Hoje, vamos falar um pouco da parte sintática, fazendo uma análise sobre o verbo, sobre o núcleo, sobre essa questão da transitividade do verbo, quando é que ela é transitiva, direto, indireto, verbo de ligação, para entendermos aí o predicativo, o predicado, o verbo e o predicado. Predicado esse, que é um complemento do sujeito. Temos o sujeito, o predicado e o verbo. O verbo sendo o núcleo do predicado. Vamos destrinchar um pouco disso agora, entender o uso e o que precisamos de conhecimento mínimo, prévio para se aprofundarmos nesse assunto. Então, galera, a gente tem claro que para falar de predicado, tem que falar do verbo, já que eu disse que o verbo é o núcleo central do predicado. E o verbo é uma classe gramatical. Temos aí o conceito dele, a palavra variável, que expressa o comportamento de um sujeito, ou vários sujeitos. Funciona na oração como núcleo. Então, é isso, galera. Quando a gente tem qualquer frase, oração, período, a gente tem que analisar pelo verbo. A gente vai lá, olha o verbo, e a partir dele a gente começa a fazer a distinção de quem é quem. De quem é que é sujeito, quem não é sujeito, quem é predicado, quem é objeto direto, quem é objeto indireto. Se o verbo é transitivo, é intransitivo, ou transitivo direto, direto, os dois ao mesmo tempo, ou de ligação. Toda essa questão das análises sintáticas da língua. Então, os verbos. Os verbos e indicações. O principal conceito que a gente pode associar à ideia de verbo é ação. É claro que não é só ação. Mas a gente associa logo a ideia de ação, porque dos 100% de verbo, pelo menos 90% deles são ações. Claro que nós temos os estados, os estados de permanência e tal, mas são poucas palavras. Não é um leque grande de tantas palavras que não são ações. Por isso que essa associação aí, né, entre o termo ação e verbo, tá? Os verbos, né, eles têm tempo e modo, né? Modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo. Tempo, né, que é o pretérito, presente e o futuro. Pretérito, que é o passado, presente, né, que é o agora e o futuro, né, que é o amanhã, o depois, tá? Então, temos um exemplo ali, né? Nunca chegaremos tarde. Nunca chegaremos tarde. Que é a ação aí? Chegar, né? Chegaremos. Então, esse chegaremos, ele é um verbo, né? Um verbo que é o núcleo do predicado, né? Por quê? Porque o tarde, né, ele é o quê? Predicado, né? E o verbo é o legaremos. Então, aí, né, como eu disse anteriormente, o verbo, ele tem pessoa, número, tempo, modo, né, e a conjugação. Pessoa, ele pode ser, tem a primeira, segunda, terceira pessoa, né, do singular e do plural, que se encaixa ali, né, os pronomes pessoais, né? O verbo tem o número singular e plural, tem o tempo, como eu disse anteriormente, presente, passado e futuro, tem o modo, né, indicativo, subjetivo e imperativo, e tem os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, que é a questão da decinência, né? Os verbos que terminam em AR são de primeira conjugação, os verbos que terminam em ER são de segunda conjugação, e os verbos que terminam em IR são de terceira conjugação. Então, essa parte aí envolve mais a decinência, né, com o radical do verbo. Então, quem são os verbos transitivos, né? São naqueles que podem acompanhados de um objeto directo, né? E esse objeto directo, né, ou seja, os verbos transitivos, galera, são os que pedem complemento, né? E aí eles podem ser transitivos directo, né, que pedem objeto direto, ou podem ser transitivos indirectos, que pedem objeto indireto. Ou pode ser transitivo directo e indirecto, ao mesmo tempo, né? Aí, no caso, ele pede tanto o transitivo indireto quanto o direto, né? Ali temos alguns exemplos, ó. Verbo comprar, né? Juan compra comida. Aí, por isso que a gente tem que fazer, né, perguntar para o verbo e analisar pelo verbo, porque o verbo ali é comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Aí eu pergunto para o verbo, compra o quê? Compra comida. Então, comida é o objeto direto. Correr. Correr é verbo pegar. Quem pega, pega alguma coisa. Pegar o quê? Ele balão. Então, esse balão é o objeto direto. Ler. Quem lê, lê algo, né? Lê alguma coisa. Lê o quê? Lê o quê? Um romance, né? Lê uma carta, um livro. Então, lê um livro. Então, é um objeto direto. Suzana mirou, ele relógio. Suzana olhou. Quem olha, olha algo, né? Olhou o quê? Olhou o relógio. Então, relógio, objeto direto. Mirou o verbo, né? E velocista salta. O velocista pula. Pulou o quê? Pulou os obstáculos. Lô os obstáculos. Então, lô os obstáculos, objeto direto. Bem tranquila essa parte aí, né, galerinha? Pelo menos essa primeira parte aí, do objeto direto. Da transitividade. Agora, os verbos intransitivos, né? Aqueles que podem formar por si solos um grupo predicado, verbal, ou só o verbo que é significação completa. Galera, isso é simples. Se o transitivo pede complemento, o intransitivo não pede complemento. Ou seja, né? Ele por si só já tem um sentido completo. Não precisa de mais informação adicional. Quer ver o exemplo? El niño duerme. O menino dorme. Vé, o menino dorme, dorme e pronto, acabou. Não tem esse negócio. Dorme aonde? Ah, na cama, no belicho? Não. Isso aí é uma informação que se tu colocar, não vai mudar o sentido aqui. Você por si só dizer que a pessoa já dorme, já é o suficiente. Não precisa dizer onde ela dorme, como ela dorme, né? Isso aí são informações adicionais. Por isso que o verbo é transitivo. Diferente lá de no momento anterior, de dizer que o Juan compra. Ah, compra o quê? Tem tanta coisa para comprar, né? O sentido compra não dá um sentido total, porque quem compra, compra algo. Não dá, né? Então não tem como você deixar de colocar uma informação do que ele compra. Agora dormir é dormir. Me imprimo, nada. Ou seja, meu primo, nada. É, formação completa. Nada, nada não riu, nada na piscina não interessa. Nadar é nadar e pronto, né? O que seria adicional aí não muda o sentido total da expressão. Então, mesma coisa ali, né? Ele campeão sorriou. Campeão sorriu. Ah, sorriu como? Sorriu ardentemente? Sorriu de charme? Sorriu... Não, não interessa, velho. Sorriu, sorriu, acabou. Então já tem sentido completo. Então é claro que o verbo em transitivo, ele não leva complemento, né? Então não precisa de um acompanhante, né? Não precisa de outra palavra ali para especificar, né? Porque ele já tem um significado completo. Então, né? Aí chegamos ao predicado, né? Para a gente entendermos aí. Tivemos que entender essa parte, o que é verbo transitivo e intransitivo, né? Então o predicado é a parte da oração que faz referência ao que aconteceu com o sujeito. Então olha só, né? Porque o Léo foi aprovado no SISU. Um exemplo aqui da língua portuguesa, né? Quem foi aprovado no SISU? Foi o Léo. Léo é o sujeito, ninguém se discuta. Agora o que o predicado faz? Ele faz referência ao que aconteceu com o sujeito. Agora me diga aí, o que aconteceu com o sujeito? Ele foi aprovado no SISU. Pronto, então esse foi aprovado no SISU é o predicado. Onde o foi é o núcleo verbal do predicado. Então é onde faz parte também do predicado. Então o que é um verbo predicativo? O verbo predicativo é o que expressa sempre um estado de ação ou momento ali, né? Então ele é um estado de momento, né? Ou seja, ele pode ser, né? E geralmente é um verbo de ligação, né? Principalmente o verbo ser. O verbo ser é o único verbo na língua espanhola, né? Que ele é 100%, você pode ter certeza que ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, né? Ele é um verbo predicativo na língua espanhola, né? Ou seja, ele sempre vai ter o seu, vai ser predicado, né? Juntamente com o que vem depois dele. Ali exemplo. Luiz és amado. Então o que acontece com Luiz? Ele é amado, né? Ou seja, uma característica de o que aconteceu com o sujeito. Ele é amado. Então esse verbo denota um estado, né? Luiz é amado. Um estado de ser amado. Por isso o és amado aí é predicado, né? E aí eu tenho um predicado nominal. O que é o predicado nominal? Possui verbo de estado, ou seja, os chamados verbos de ligação, né? Como eu disse anteriormente, o verbo 100% de certeza de ligação é o ser, né? Mas existem outros aí que podem ser, dependendo do contexto, verbo de ligação. Então, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver e virar. São alguns verbos que, dependendo do sentido do contexto, eles são também verbo de ligação, onde o verbo vai ser o núcleo, né? Do predicado e o resto vai ser tudo predicativo do sujeito. Exemplo. Ele estava feliz. Aí, né, o verbo é estava, né? Que emite aí um estado de momento. Feliz, né, é o predicado. Aí temos tanto o predicado nominal quanto o verbal, né? Então, o nominal, né, expressa que és, como és e como está, né? E os verbais, né, expressam ações ou processos. Aí, mais um exemplo, né? Los ninhos ruegam la pelota. Quem é o sujeito? As crianças, né? Então, os ninhos são o sujeito. O núcleo do predicado ruegam. Quem é o predicado? A la pelota. Tudo que vem depois do núcleo do predicado. Vamos aqui às nossas atividades práticas. Analisar item por item, né? Defina o sujeito, verbo e predicado. El presidente de la compañía tiene muchos trabajadores. Quem é que tem muitos trabalhadores? O presidente, né? Então, o presidente é o sujeito. Então, vamos marcar o sujeito de amarelo. Qual é o núcleo do predicado? É o verbo. Qual é o verbo aqui? Tiene, né? Então, tene é o verbo. E depois dele é o quê? Predicado. Muitos trabalhadores. Mi papai dio fuimos a la playa. Meu pai e eu fomos a praia. Quem foi a praia? Mi papai dio, né? Então, mi papai dio somos o sujeito. Qual é a ação? Fuimos, né? Então, somos o núcleo do predicado. Somos o verbo. E pra onde fomos mesmo, hein? Pra la playa, né? Então, la playa é o predicado. Marcos, Eduardo e Felipe são hermanos. Quem são hermanos? Marcos, Eduardo e Felipe, né? São irmãos. Então, eles são o sujeito. O verbo é o ser, né? Conjugado aí, na terceira pessoa do plural. E irmãos é o quê? Predicado. Ele come ensalada todos os dias. Quem é que come ensalada todos os dias? Ele, ela come ensalada, né? Então, ela é o sujeito. Quem é o núcleo, né? O verbo? Ele come. E o resto, professor? O resto tudo é predicado. La casa demitia tiene dos pisos. Quem tem dois pisos? La casa, né? Então, ela é o sujeito. Quem é o núcleo? O tem. E os dois andares ali? São predicados, né? El hombre conelo sombreiro, o rojo quene comprar el carro. Quem quene comprar el carro? El hombre. Então, é um homem. Quem é o verbo? O querer, né? E comprar o carro? É predicado. Então, é isso, galerinha. Chegamos ao final de mais um aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Adeus. Chegamos ao final de mais um aula. 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 Legenda Adriana Zanotto